A gente vai falar da dengue, porque esse ano o verão foi super seco, as chuvas chegaram mais tarde e a nossa preocupação com a dengue acabou também vindo depois disso. Mas os números preocupam realmente. Aqui mesmo na nossa plateia a gente tem várias pessoas que tiveram dengue, né? Quantas pessoas tiveram dengue aqui? Levante a mão, por favor. Olha, já é bastante. Tem umas 13 pessoas que tiveram dengue. Você, qual é o seu nome? Andréia. Andréia, teve dengue quando? Teve dengue ano passado. O que você sentiu? Eu fiquei com muita febre, dor no corpo, fraqueza, não consegui me alimentar direito. Quantos dias assim? Ah, uns 10 dias. 10 dias, até se recuperar. 10 dias, isso. Chegou a ferir internada? Não, perdi peso. Você é do Rio de Janeiro? Isso. Olha só, e o estado de São Paulo é o estado que tem mais casos, casos mais graves, segundo dados do Ministério da Saúde. Olha, São Paulo, capital, mais de 10 mil pessoas infectadas, quase 4 vezes mais que o total do ano passado. E 8 pessoas morreram. A gente vai falar com a Gabriela Lian, que estava conversando com torcedores, está ao lado de pessoas que também enfrentaram a dengue agora. Oi, Gabriela. Oi, Fátima. Eu estou com essa família aqui e a dengue pegou mais de uma pessoa. O Rafael, por exemplo, ele ficou 25 dias de cama, não foi isso? Exatamente. A dengue me pegou de um jeito que parecia que eu, dali, não ia sair muito cedo, não. Qual que era a sensação? Sensação é de tudo, de tudo. Você sente dor de cabeça, mal estar tremendo, dor no corpo inteiro, ânsia, até com uma vontade simples de beber água, dava ânsia. É uma coisa que você não sabe o que você vai fazer disso daí, o que vai acontecer depois. E, Ângela, para você, como é que foi ver seu filho, Carlos Eduardo, tão pequenininho já, com todos esses sintomas? Foi horrível. Quando eu vi ele daquele jeito, saí correndo para o hospital. Nossa, ver ele deitado, não querendo mais levantar, não comendo direito, com uma febre de 39, 40 graus, foi horrível. Você lembra o que você sentiu? Eu senti dor de barriga, dor de cabeça, não conseguia comer, não conseguia levantar da cama. E foi a vez que você ficou doente que foi a pior de todas? É, eu não sei onde eu estava, quando eu peguei dengue. E depois disso, vocês mudaram o comportamento? Ficaram mais atentos? Ah, sim. Até com um simples pernilongo, seja ele da dengue ou não, a gente já tenta se livrar dele o mais rápido possível, né? É uma sensação muito ruim que a gente não deseja para ninguém. Realmente é muito ruim. É isso aí, tem que ficar atento para evitar o mosquito da dengue se proliferar aqui em São Paulo. Os casos, como você disse, Fátima, são muitos e muito graves. Obrigada, Gabriela. Pois é, a gente tem que reforçar cuidados. Eu vou convidar o professor Álvaro Eiras, ele é do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, e ele vai nos ajudar. Bom dia, é um prazer em recebê-lo aqui. Vamos chegar só para cá, porque a gente vai para frente e vai tirando algumas dúvidas, porque a gente tem que tomar cuidado. Muita gente compra em sinal, usa essa raquete. Ela funciona? Olha, ela funciona, ela elimina o mosquito da dengue, mas o problema é que você tem que ficar atento com onde está o mosquito. E o mosquito da dengue não faz barulho, então você não sabe se ele está por perto. E em geral voa abaixo mesmo, né? Voa abaixo, assim. Eu tenho na minha sala e quando eu mato um, é uma delícia, te dá um prazer. E nada, você vê ele ficar cuidando aqui com aquele choque, né? Entendo. É, porque pelo menos de um a gente se livrou, né? É, mas ele não resolve o problema, né? Essa história de botar o limão cheinho, assim, de cravo. É, isso daí existe em várias culturas populares que falam de repelentes, tem que tomar muito cuidado, porque tem que ter comprovações científicas e que eles funcionam, né? E ele realmente não funciona, né? O professor trouxe até uma foto, gente, para a gente ver que realmente não adianta. Olha só, a pessoa está segurando o limão com os cravos e olha a quantidade de mosquito que está picando. Ou seja, realmente é completamente ineficaz, sem falar no risco do limão com sol, né? Que depois pode pegar um sol e picar os ambolhas horríveis. Bom, o professor desenvolveu três tipos de armadilhas que têm sido muito eficientes no combate. A que é usada no Brasil, a gente vai mostrar as três, mas a que é usada no Brasil é essa daqui. Exatamente. E por que ela funciona tão bem? Bom, são seis anos de pesquisas para a gente chegar até essa armadilha. A gente trabalha com alto conhecimento científico e baixa tecnologia. Baixa o custo também, né? Baixa o custo também. E é para facilitar o agente do campo. Essa armadilha, ela imita um vaso, onde o mosquito tem o hábito de colocar os ovos, tem água no seu interior e tem um cheiro que atrai ela, imitando um criadouro. E assim que o mosquito entra, deixa eu tentar remover aqui, assim que o mosquito entra, ele é preso em um cartão adesivo. Você pode ver que no interior existem vários mosquitos presos aqui. Esse já morre, felizmente, né? Não, dá para ver, dá para ver perfeitamente como o senhor mostrou lá. E é exatamente essa mesma colinha aqui. É, essa cola é uma cola adesiva onde o mosquito fica derido. Ao entrar, é, a gente faz até uma cola seca. Coloca até impressão digital, olha. Só para ter uma ideia, foram dois anos para desenvolver só esse tipo de cola aqui, né? Não, e esse é que vem sendo usado em Santos, não é? Essa tecnologia que nós desenvolvendo, é simplesmente assim, ela é a informação de onde se encontra o vetor. Qualquer armadilha que você usar não vai resolver o problema. Tem que ir lá eliminar o criador, tem que matar os adultos que estão presentes. E essas armadilhas, e principalmente essa do Moskitrap, ela mapeia a cidade, porque as armadilhas são colocadas em todo o município. Santos, por exemplo, são 400 armadilhas. Exatamente. E o resultado é impressionante, porque esse ano foram 405 casos. E no ano passado, 9 mil. Quer dizer, realmente é uma diferença imensa. Graças a isso é possível mapear onde está o foco. Onde está o foco, aí os agentes de saúde vão lá e eliminam os mosquitos da dengue. Em Porto Alegre tem o mesmo resultado. Tiveram dengue no ano passado, o pedido de dengue esse ano praticamente não teve casos devido à tecnologia. Eu posso tirar uma dúvida, Fábio? Oi. Então, essa armadilha, ela não serve para prevenção, ela é só para mapeamento? A prevenção é a informação que ela informa, né? Ela acaba ajudando a prevenção também. Ela mapeia, ela é de áreas verdes, amarelas e vermelhas na cidade. Não é para ter em casa? Não, não. Essa aqui é por serviço para ajudar o ministério. Essa seria para ter em casa, por exemplo? Essa daqui, sim, seria para ter em casa. Essa daqui eu desenvolvi com um grupo da Alemanha. Ela usa um atraente, tem uma ventoinha aqui no interior, que suciona o mosquito para o seu interior. E nós usamos um cheiro artificial do odor humano. Isso daqui o mosquito pensa que tem uma pessoa aqui dentro. Na verdade, nós estamos enganando o mosquito. Que bom, né? Que nós fazemos, né? Porque ele vive enganando a gente. Exatamente. E essa outra lembra muito aquela ali. Exatamente. Só que não tem a ventoinha e dentro do balde tem água. Exatamente. Essa daqui... Essa também é para casa. Nós tínhamos... Essas duas armadilhas são disponíveis. Essa aqui é a melhor que existe no mundo. Ela é usada onde? É... Produzida na Alemanha. Todos os países praticamente estão usando ela. É uma adaptação. Ela se chama BD sentinela. Como ela usa a energia elétrica, as pessoas não gostam que usa a energia elétrica. Essa daqui a gente chama passiva porque não usa. Então eu tentei fazer melhorar essa armadilha. Então essa aqui é muito melhor que a musketrap e está chegando quase próximo. Essa aqui eu fiz durante o meu pós-doutorado na Austrália. Foi dois anos. Você pode ver que é um instrumento muito simples. São dois baldes, mas assim, foram horas de quebrar a cabeça, foram meses de pesquisa. Para conseguir chegar... Para conseguir chegar em uma coisa simples e eficiente. E aí é interessante só para a gente dizer, professor, para a gente encerrar, que esse meio pneu que antigamente usava-se com água não funciona, né? Exatamente. Foi usado na década de 70, não se usa mais, até é perigoso isso daí porque... Porque ele acaba virando um foco, né? Vira um criadouro. E é importante dizer que o ovo do mosquito, ele fica vivo até um ano na natureza. Então quando chega as chuvas, é por isso que tem uma explosão também dos mosquitos. E qualquer coisa que estiver exposta, na verdade, não basta também só tirar água, tem que passar um pano, não é? Exatamente. Porque senão você não remove os ovos. Exatamente. Muita gente esvazia o pote, acha que então ficou livre, mas na verdade ele está ali grudado. Então além de lavar ou lavar com uma esponja, ou então secar realmente para retirar tudo, né? Perfeito, exatamente. Professor, muito obrigada por ter vindo até aqui. Obrigada pelas suas informações. Prazer em conhecê-lo.